Se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será caçada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Massal. Isso não vai mais acontecer nesse debate, senão vocês serão suspensos. Termina o direito de resposta, tiramos o direito de resposta e vamos em frente. Tiramos? Não, termine o direito de resposta. Tchutchuca do PCC é o futuro ex-prefeito. Vai pra cadeia, você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais 100 que são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar esse Ricardo Nunes na cadeia. Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Então eu peço pra que vocês não se exaltem mais, vamos em frente, agora é a vez de Tabata Amaral. Eu começo dizendo que lamento profundamente pelo que aconteceu no último debate, pelo que acontece aqui hoje, por todos os envolvidos, mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai, o que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam alguém. Você se arrepende no desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, um minuto e meio pra resposta. Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia de desvio de dinheiro de merenda. No último debate, não sou eu que estou chamando, no último debate, o Bollis chamou ele de ladrão de creche, não sou eu, então não tem direito de resposta, porque eu não estou te acusando disso. Quem está acusando é a Polícia Federal, mais de 100 envolvidos estão sendo indiciados. Se vocês continuarem deixando esse cara no poder, ele vai usar a influência dele, sabe pra quê? Pra manter esses desvios. Então é o seguinte, a gente está diante... Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você, eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, está respondendo a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai pra cadeia. O povo, naquele anteontem, quando o Datena levantou aquela cadeira pra acertar a minha cabeça, e por um milagre eu consegui desviar daquilo, e depois vocês viram, está o vídeo novo aí, ele arremessou, foi duas. Vocês assistiram um corte onde a cadeira aterriza sobre mim, só que ele fez duas vezes. E aqui é o seguinte, é uma indignação do povo, podem fazer o que quiser pra cima de mim, com a graça de Deus e a humildade do povo, e a revolta popular. Nós não vamos aceitar esses canalhas dirigirem essa cidade. Eu estou aqui levando pancadas atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego, e eu quero saber, Tabo, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai, eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. Candidata, 45 segundos. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso, e a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo, porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa, Pablo Marçal não conhece nossa cidade, diz que o pobre gosta de baixaria. Eu sou uma filha orgulhosa da periferia, de dois nordestinos, e se tem uma coisa que eu aprendi em casa, é respeito, é educação, é nunca ganhar nada tirando dos outros. Seu tempo, candidata, 45 segundos para a tréplica, candidato Marçal. Obrigado, Amanda. Todo consórcio comunista que fica me acusando de alguma coisa, me dê aí, se eu tiver devendo, eu pago. Você não falou, se aceitou pedir desculpa, você vai continuar magoada com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. Aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que, eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora, a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre, erra, reconhece, e quem não errou, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja nosso líder nessa cidade. Todos erram. Candidato, em Sabatina Dual e da Folha, o senhor disse que a capital paulista tem muitas pessoas vivendo de assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, o senhor chama o Bolsa Família de Bolsa Miséria e diz o seguinte, abre aspas, posso dar uma ideia do que nós vamos fazer em 2026? Não vai mais existir o Bolsa Miséria. Fecha aspas. O senhor não esconde o seu desejo de ser presidente. O senhor confirma que se um dia for presidente da República, vai acabar com o Bolsa Família? O senhor tem um minuto e meio, candidato. Obrigado, Thaís. Você te traga aí um corte do TikTok. Em um minuto e trinta, eu quero falar que você vai para o intervalo, você não vê uma propaganda política minha. Você está vendo aqui o meu esforço em remar sozinho para estar aqui com vocês. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades das 5.568 cidades que existem no Brasil têm mais pessoas com Bolsa Família do que com o CLT. Significa o quê? A esquerda de todos os candidatos aqui, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter o Bolsa Família. No governo esquerdista, foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que, se você não tem essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria, porque você que recebe, sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar. Não dá para pagar a sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é, o que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar, ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, que eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. O senhor fará a sua pergunta, por favor. Por Boulis. Por favor, sem apelidos, novamente, apelidos pejorativos não são permitidos no debate. Para o candidato Boulos, o senhor tem 30 segundos. Amanda, você está conduzindo muito bem aqui, quero te parabenizar, mas tem um negócio chamado linguagem neutra, que ele defende, isso não é pejorativo, ele defende isso. Passa a sua pergunta, candidato, por favor. Você foi preso três vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp, tinha alguém morando lá? Quando você foi depredar patrimônio público? Porque eu não lembro de a Fiesp ter ninguém lá dentro. Assim como vocês fizeram no Fora Temer, querendo destruir a Praça dos Três Poderes lá com o MST lá, que é o que você lidera? Explica para nós. Um minuto e meio, candidato. Marçal, é impressionante, você vive de mentiras. Ataca a mente, aí depois toma uma cadeirada. Bom, eu não vou cair na sua provocação, porque a sua provocação em debate tem prazo de validade, só dura três semanas. Eu estou preocupado com os próximos quatro anos na cidade de São Paulo. E é por isso que eu quero falar com você que está em casa, que está enfrentando a fila da saúde na cidade de São Paulo. Gente que eu vi no Hospital Municipal de Cidade Tiradentes ficar oito horas para ser atendida no pronto-socorro. Gente que está esperando mais de um ano por um exame. Eu ouvi de uma pessoa lá em São Mateus que a fila do câncer matou a sua mãe, porque ela foi diagnosticada com câncer, precisava fazer a biópsia para poder ter a confirmação. Quando a UBS ligou, três, quatro meses depois, ela já tinha morrido. E é por isso que eu vou fazer o Poupa Tempo da Saúde. Eu estive com o presidente Lula, vou ter apoio do governo federal para fazer isso. A gente vai zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. A cidade mais rica do Brasil merece ter um SUS modelo. Vão ser 16 unidades do Poupa Tempo da Saúde, espalhadas pelas regiões onde o tempo de espera é maior. Vai ter lá em Parelheiros, no Grajaú. vai ter na cidade de Tiradentes, vai ter no Itaim Paulista, vai ter em Perus, em todas essas regiões para você não ficar um ano na fila. Um exame na hora certa salva a vida. Vamos à réplica do candidato Marçal. Esse relógio que eu uso aqui é o relógio do Tel, um garoto lá do Jardim Rosana, lá do Campo Limpo, onde ele fala que vai na feira toda semana e ninguém conhece ele lá. É o seguinte, ele é deputado federal, por que ele não usou nenhuma emenda para construir casa aqui em São Paulo? Por que o que ele está prometendo e ele já não faz hoje? Por que ele não trouxe a emenda para cá para fazer? Ele já é.